Fala pessoal, meu nome é Thiago Rodrigues, agora a gente vai continuar o nosso curso de WordPress, tão esperado aí pelo pessoal, a gente parou na última parte, a aula passada foi contratando o servidor, essa aula a gente vai direcionar o nosso domínio para o nosso servidor, tá certo? Para quem não entende a parte técnica ainda, não tem um aprofundamento aí teórico, eu vou explicar por cima o que é para você poder entender o que a gente está fazendo, né? Quando a gente comprou o domínio na aula 2, a gente estava registrando o nome do nosso site, tá certo? Então se você é fisioterapeuta e você quer fazer um site de, sei lá, fisioterapia para idosos, então você vai fazer fisioterapiaparidosos.com.br, tá certo? Esse é o seu domínio, como a gente falou na aula 2. O seu servidor, ele não vai se ligar a esse domínio até essa aula, enquanto a gente não fizer o que a gente vai fazer hoje, o seu servidor não vai entender esse domínio, tá certo? Fisioterapia para idosos. No nosso caso, a gente está trabalhando com expertwordpress.com.br. Então o que a gente vai fazer nessa aula? Pegar o domínio, assim como vocês registraram de vocês, e apontar o domínio para o servidor. O que isso significa apontar o domínio para o servidor? É dizer, domínio, quando eu digitar expertwordpress.com.br, ou seja, quando eu digitar o seu nome no navegador, vá até esse computador e me mostre o que tem lá, tá certo? É isso, mais ou menos, né, falando aí, trocando em miúdos, mas é isso que acontece. Ele vai lá no servidor e puxa o conteúdo do servidor, que é visível para o usuário. Então o que a gente vai fazer hoje? Dizer para o domínio qual servidor ele tem que ir, porque existem milhares de servidores ao redor do mundo. Então o domínio não tem, né, teoricamente ele não tem nenhum direcionamento. Então hoje a gente vai apontar o nosso domínio para o nosso servidor, certo? Começando pelo começo. Quando vocês contrataram o servidor, vocês devem ter recebido um e-mail chamado informações técnicas. Isso se vocês contrataram pelo HostGator, tá certo? Se vocês não contrataram pelo HostGator, vocês devem ter recebido algum e-mail similar contendo os dados que a gente vai mostrar hoje. Tá tudo bem? Beleza. O que acontece? A gente tem um e-mail enviado pelo HostGator e esse e-mail, dentre outras informações, como o seu nome, o nome do domínio, os dados de acesso ao cPanel. O cPanel se escreve assim, ó. CPanel. É o Control Panel do servidor, tá certo? O painel de controle. Então você vai ter lá senha e login do cPanel. Não é nem necessário aqui eu dizer que não mostre para ninguém a senha e o login, uma vez que esse login e essa senha dão acesso completo ao seu servidor. E logo abaixo dos dados do cPanel, você vai ter essa informação. Informações sobre as configurações de DNS. Tá certo? Essa área superior, para nós, nesse momento, não nos interessa. Tudo bem? O que realmente nos interessa são essas duas informações. NameServe1 e NameServe2. A gente pode encontrar alguns e-mails chamados Master, Slave, tá certo? Então, é... E se em algum caso você receber um e-mail com Master e Slave, considere o Master como NameServe1, Slave como NameServe2. Vice-inversa. Tá ok? Beleza. Isso aqui é o... Digamos que é o endereço do nosso servidor. O que é que a gente vai fazer? Pela lógica. Vocês têm três segundos para se lembrar. Um, dois, três. Tá bom. Vamos lá. A gente vai no nosso registro dizer para ele vir para cá, para esse endereço. E como a gente faz isso é essa aula que a gente vai fazer agora, tá certo? Vamos voltar lá no nosso registro.br. E no registro a gente tem a lista de domínios que a gente já adquiriu. Tudo bem? Como fazer para ele ir para aquele servidor? A gente dá um clique em cima dele. Tá certo? Dá um clique em cima dele. Desce um pouquinho a página. E assim que a gente desce a página, a gente vai encontrar essa aba DNS. Tá certo? Aqui são os servidores, o endereço do servidor DNS. Que é que a gente já tem aqui, ó. Master e Slave1. Como eu já tinha falado, entendeu? A gente pode encontrar Master, Slave ou NameServe1, NameServe2. Não nos interessa. A gente só vai alterar na mesma ordem. Perfeito? Como é que a gente faz para alterar? Simples. Clicando em alterar servidores DNS. No caso de você ter contratado o seu registro recentemente, você não vai ter nenhum DNS configurado aqui. O DNS padrão vai ser o do registro.br. De qualquer forma, você vai ter esse botão para clicar. Você vai clicar. Quando você clicar, você vai ter esses dois campos. Tudo bem? O que é que você vai fazer? Copia o NameServe1 aqui, ó. Copia esse endereço, tá certo? Não o IP. Somente esse endereço. NS98.hostgate. No caso de vocês, pode ser um número aleatório. NS, por aí vai. Ou, se for de outro servidor, ou vai ser outro endereço. Tudo bem? O importante é, copia esse endereço, não o IP, tá certo? Copia o DNS e cola aqui. Perdão. E cola aqui. Dessa forma, você volta, copia o segundo e cola aqui. Nenhuma dificuldade em realizar esse processo. E isso já é o que a gente precisa para poder apontar o nosso domínio para o nosso servidor. Nada mais do que isso. Tá ok. Se houver dificuldade nesse processo, se você se enrolar, mande um e-mail para suporte.com.br Que eu vou responder o mais rápido possível. Mas, creio eu que ninguém vai ter essa dificuldade aí. Por ser um processo muito simples. Esse processo não é específico para nenhum servidor. Ele é propagado para todos os servidores. Qualquer domínio que você compre, todos você vai usar esse mesmo processo. Então, essa aula você aprendeu hoje. E você vai levar essa aula por um bom tempo aí. Até que somente se alterarem, né? Esse método de registro. Mas, é essa alteração que a gente precisa saber. Ok? Revisão geral. Na página inicial, seleciona o domínio. Clica em cima do domínio que você quer alterar o servidor DNS. Ou seja, clica em cima do domínio que você quer apontar para o servidor que você acabou de contratar. Uma vez que você clicou, você vai ter essa tela de DNS com os nameservers. Tá certo? Master Slave. Então, você vai no e-mail que você recebeu da prestadora de serviço. Ou seja, do servidor que você contratou. Vai copiar o nameserver 1 e o nameserver 2. Respectivamente, em Master e Slave. Após feito isso, você vai clicar em Salvar Dados. Não esqueçam de clicar em Salvar Dados. Vocês vão receber essa mensagem. Servidores atualizados com sucesso. Feito isso, esperem no máximo 24 horas para que o domínio propague. Tá certo? Esses endereços, esses endereços DNS, os servidores DNS, levam algum tempo para propagar, para se propagar ao redor do mundo. Então, pode ser que assim que você troque, funcione em São Paulo, mas não funcione no Rio. Ou então funcione em Fortaleza, mas não funcione em Nova York. Tá certo? Demora aí entre 24 e 48 horas para que haja a propagação dos endereços DNS por completo ao redor do mundo. Tudo bem? Geralmente, essa propagação acontece entre 2 e 3 horas. Mas você não pode garantir que a propagação vai acontecer no Brasil todo dentro de 2 e 3 horas. Então, espere entre 24 horas aí que você vai ver o resultado. Certo? Como conferir se propagou, é só digitar o domínio expert.wordpress.com.br. No caso, é o seu domínio. Uma vez que o seu domínio for propagado, você vai receber uma tela como essa. Essa tela é a do servidor. Tá certo? Pode ser outra tela diferente, mas só não vai ser uma tela de erro, como um endereço qualquer, .com.br, e ele vai dar essa página de erro. Tá certo? Enquanto ele estiver nessa página de erro, quer dizer que o seu domínio ainda não aponta para nenhum servidor. O navegador não encontrou nenhum servidor que respondeu a esse domínio. Ou seja, você vai ter que aguardar mais um pouco até que o seu servidor alcance o seu domínio. Perdão. Você vai ter que esperar mais um pouco até que o seu domínio alcance o servidor. Perfeito? Bem, pessoal. É isso. Até a próxima. Vamos lá. Tchau.